Hoje é mais um vídeo pessoal, muita gente perguntando pra mim, tá certo? Mas antes de começar o vídeo, meu nome é BoyNomad E vou aqui criando conteúdos aleatórios do meu dia a dia e como ganhar grana aí, tá certo? Se você caiu do paraquedas, se inscreve e tamo junto meu irmão, deixa um like, beleza? É possível tirar... 50 reais por dia? Cara, pra quem não sabe, eu tô falando sobre mercado financeiro, tá certo, beleza? Detrade e tal, só as paradas aí Mas também, se você quiser deixar seu dinheiro parado nessa corretora que eu uso O link vai tá na descrição, o link vai tá também fixado aí, tá certo? Pra você fazer seu cadastro bonitinho aí, lembrando pra vocês que eu não tô ganhando nada Já pra galera não ficar tchum, 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 beleza? Ah, cadê o link? Então, cara, eu gostei da plataforma, tá certo? Então, eu só ligo a minha câmera aqui e vou batendo papo com vocês Espero ajudar todos vocês e o abriamento de vocês Vamos lá, pra que serve a planilha de gerenciamento? Eu aconselho assim, preste atenção A planilha de gerenciamento, eu aconselho ela pra curto, médio, longo prazo Entendeu? Então, o que eu quero dizer? A longo prazo Ok? Beleza? Se você quiser, você não tem um psicológico legal pra fazer a longo prazo Seguindo ali as regrinhas e tal Eu sei como é que funciona essa parada aí do psicológico aí que não é fácil Você pode fazer assim Não sei quanto é que... as suas condições Não sei quanto é que... quanto é que você tem de grana, tá? De certo? Mas vamos... Mas vou falar do menor para o maior Vamos lá Vamos lá, você tem aí uma condição muito boa Bacaninha, pam, 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 beleza? Eu aconselho, cara Vamos lá, falar sobre valores fixos, tá certo? Vamos lá, você coloca uma banca aí de 5 mil reais Beleza? Coloca uma stake corretora, beleza? Não, Cassino, não vai fazer burrice, não O Cassino, ele pode trancar aí você e já erva só com seus 5 mil e tchau Falando de corretoras Então, vocês vão lá 5 mil, tá certo? Vamos botar aqui a porcentagem de 5% Que dá pra buscar tranquilo, beleza? 5 mil Porcentagem de 10% Não, perdão 5 mil porcentagem de 5% Beleza? Você vai buscar ali, cara Deixa eu ver se tem 5 mil Tô fazendo pra buscar a calculadora não tá prestando Tá continuando aqui, ó Deu um pano aqui na minha calculadora Mas trocamos a pilha e voltou ao normal Que tava dando a porcentagem errada Então vamos lá 5 mil, vamos lá Você coloca 5 mil Você que tem grana Aí, deixa eu botar aqui Vezes 5% Vai dar 250 reais diário, beleza? Mas e aí, cara? Isso aí tá muito alto Eu não aconselho você colocar Tentar aí pegar 250 reais É fácil? É Mas é difícil? Também é, entendeu? Então vai que tu entra no dia ruim Tu vai ficar mais ruim ainda Beleza? Então o cara tem que ter um operacional muito tampo Um operacional muito foda mesmo E saber o que tá fazendo ali, beleza? Então vamos diminuindo essa parada aí Pra você ver como vai ficar bem melhor aí Porque vamos supor 250 aqui Um exemplo Desse exemplo aqui Vocês vão fazendo as suas porcentagens aí 250 dividido pra 4 Geralmente eu divido pra 4 Vai dar 62 reais e 50 centavos De entrada Aí você dobra Vezes Vezes 2 Tão, né? Aí mais vezes 2 Aí vai pra 250 Aí já deu 3 entradas Aí mais vezes 2 Toda vida é vezes 2 Que é o Galo, a dobra Aí vai pra 500 Entendeu? Aí vezes 2 Aí vai pra 1000 Entendeu? Aí você acha que vai dar na outra vez Vezes 2 Vai pra 2000 Aí você acha que vai dar na outra vez de novo E não dá 4 mil E aí? Quebrou A sua stake E já era Entendeu? Então eu aconselho Você ir buscar 1% 1% Tá ótimo, cara Tá ótimo demais 5 mil Vezes 1% Vezes 1% Não tem que nem Vai acertar todas as vezes? Não Entendeu? Vamos botar dentro de 50 vezes 30 Vai dar 1500 Tá certo? 50 vezes 30 Como é que vamos fazer uma perca? Vamos botar de 30 dias Vamos botar ali estourando Estourando mesmo Você vai acertar 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20 vezes 50 20 vezes 50 Milão no mês Entendeu? O que eu quero falar pra ti, cara? Milão Isso no mínimos do mínimos Entendeu? No mínimo do mínimo Então qual que você tem que programar a sua mente? Você tem que estar preparado Se você está preparado pra perder Você está preparado pra ganhar também Entendeu? Então você Valores fixos é diferente da planilha lá que vocês estão me acompanhando Planilha é uma coisa Valores fixos é outra E etc Entendeu? Espero que vocês estejam entendendo Qualquer dúvida coloca aqui nos comentários Desde já se inscreve Não esquece E cara Valores fixos Aí você Vamos botar 2% 2% também dá pra buscar bacaninha 2% Vamos botar 2% aqui Deixa eu ver 5 mil Vezes 2% 100zinho, cara 100zinho Uma diária top aí Tá certo? Beleza? Beleza? Claro que o cara tem muita grana Mas o cara vai ter a mentalidade também De 100 é 100 Já é uma parada aí que ele está tirando Então 5 vezes 100 Vai dar 500 semanal Entendeu? 4 semanas 4 semanas Deixa eu ver aqui Vai dar 500, né? 4 vezes 500, cara 4 vezes 500 Vai dar 2 mil, cara Tá entendendo, cara? Que eu tô contando nesta semana, né? Então vamos botar aqui 30 vezes Claro que não vai dar tudo isso, né? Então 30 vezes 100 Tudo geral Olha aí, olha aí 3 mil, cara 3 mil, tá entendendo? Vamos supor que você Dos 30 ali Você Tô botando por alto Por alto Vamos supor que você tem 10 15 lois 15 lois Deixa eu ver aqui 5 lois 5 na 30 Menos 5 Igual a 25 25 vezes 25 vezes Quanto? 100 Tu vai ganhar De ter 2 mil Isso aqui é líquido, cara Líquido Líquido, beleza? Pra você que tem muita grana Agora se você não tem grana O modo que eu posso Passar pra ti É fazer que nem eu estou fazendo Eu estou fazendo Trabalhar Entendeu? Trabalhar o CLT Ou trabalhar Fazendo o bico E você vai colocar Aquele tantinho lá Que você pode Vamos supor 100 reais Beleza? Coloca 100 reais lá Em real Ou em dólar Seja o que for E vai buscando, cara Às vezes Ali Estourando ali Às vezes 2% Como eu tô fazendo E vai crescendo Devagarinho Tu tá entendendo? Como é que é? E vai na maciota Tá? Até chegar Um montante Que o meu montante Que eu quero fazer Mesmo O meu mesmo Cara É isso aqui Vou dizer pra vocês Agora aqui Pra ficar rodando Nessa grana aqui 30 30 mil reais Entendeu? 30 mil reais Buscando 1% Presta atenção 30 mil reais Vezes 1% Vou dizer aqui agora 30 Mil vezes 1% Entendeu? Vai dar 300 reais, cara 30 É 300 É 300 Deixa eu ver Se eu errei de novo Aqui Pera aí Calculadora Tá meia louca Mas quase tem errado Por aqui Vocês avisam 300 reais Cara Aqui Trezentinha De 30 mil reais Vou botar 5 Vamos supor Que eu opero De segunda a sexta Tô fazendo só Da maratona Todos os dias Então 5 vezes 300 100, cara 1.500 pau Por semana Por semana Vamos supor que eu R2LOS 2, né? 5 5 menos 2 Aqui Vai dar 5 menos 2 Vai dar 3 dias 3 vezes 300 900 pau, cara Tá entendendo O que eu tô falando Aqui? O poder dos juros Cara Do fixo e dos juros compostos Tu tá entendendo, cara? Então É Então Tem um O segredo Como eu já tô cansado de falar É na cabeça, cara É na cabeça O mercado dá O mercado paga Entendeu? Tudo certinho Bonitinho Entendeu? Então É só controlar A tua mentezinha Controlar os dedinhos Esperar uma oportunidade bacana Nos próximos vídeos Eu vou ensinar Só uma estratégia Só uma Não posso estar ensinando Todas as estratégias Que eu sei Porque Ele sempre modifica As estratégias É quando tem muita gente Em massa Fazendo as operações Ao mesmo tempo Tá certo? Então tem que ter muito cuidado Nessa parada aí Então Pra o vídeo não ficar muito longo Cara Foi isso Espero que vocês estejam Tirado uma base Mais ou menos De como eu faço Entendeu? De como eu tô querendo Também chegar Hoje Se eu tivesse Grana Hoje O valor que eu tô querendo chegar De 20 A 30 mil reais Cara Dá pra me viver Tranquilo Em qualquer lugar Desse mundo Só fazendo operações Entendeu? Mas eu tenho que estar preparado Como eu já tô Pra perder E pra ganhar Também Entendeu? Então Quando tá preparado Pra perder E pra ganhar É aceitar o stop loss E aceitar o stop win E meter marcha pra frente Cara Tu tá entendendo? É um mercado muito bom Muito bom Mas isso é uma Verdadeira Faculdade Então tu faz desse jeito Aí cara Que eu tô falando E mete marcha pra frente E vai ser feliz Até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau